O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita deste pudim, gente, que é feito numa forma descartável, nessa aqui, ó, numa forminha de plástico. Então, a receita tá imperdível pra quem quer vender, tá? Receita pra vendas. Tá chegando agora? Já entra, se inscreve, deixa like e compartilha esse vídeo aqui com uma pessoa que tá precisando aumentar a renda financeira. Conhece alguém assim? Coloca o nome dela aqui na descrição do vídeo que a gente vai orar por ela e você vai mandar essa receita pra ela pra ela fazer ganhar dinheiro, tá? Aqui em Goiânia, onde a gente costuma comprar essas guloseimas, custa vinte e oito reais um pudim desse. Então, você já comenta aqui embaixo também quanto tá custando num pudim desse na cidade de vocês, pra gente ter uma média de preço, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, eu sou Lucena Mirihadi, é uma honra ter vocês aqui comigo, vamos pra esse vídeo. Então, vamos lá, meus amores, aqui na panela, a gente vai começar colocando uma xícara de chá de açúcar, duas colheres de sopa de vinagre, meia xícara de chá de água. A panela tá desligada, tá? Não tá ligada não. A gente vai mexer aqui nesse primeiro minuto, ó. E depois a gente não mexe mais. Pronto, agora a gente vai ligar o fogo. Eu vou deixar em fogo de médio pra alto, porque eu vou ficar aqui de olho. Agora, calda é ingrata, se você sair, ela queima. Então, se você for dar uma voltinha aí, fazer alguma coisa na cozinha, cê baixa o fogo, tá? Quando cê voltar, cê coloca na temperatura ideal pra você ficar vigiando. Vou deixar aqui, a hora que ela começar a ficar na cor de Guaraná, eu volto. Olha aí, falei pra vocês que ia mostrar quando ficasse na cor de Guaraná, ó, essa aqui é a cor de Guaraná, clarinho que eu falei pra vocês. Então, a partir de agora, já vai começar a pegar a cor, tá? Então, aqui vai mais uns três minutinhos, eu mostro pra vocês, vai ficar um caramelo da cor de Guaraná forte, tipo um chamate. Olha aí, gente, que bonito. O meio sempre começa a escurecer mais rápido, tá? Então, ó, agora cê já pode mexer aqui na sua calda que ela não vai mais açucarar. Ainda não tá na cor que eu quero, quero um pouquinho mais escuro. Vou deixar mais um pouquinho. Olha, gente, agora tá todo da mesma cor, tá vendo? Ele vai ficando assim automaticamente. Então, aqui tá no ponto certinho de caramelo, ó. Não deixa ficar mais escuro que isso, porque a panela tá quente. Então, se a panela tá quente, que que vai acontecer? A calda vai continuar escurecendo e aí, se você deixar mais escuro que isso aqui, ela fica amarga, tá? Então, é importante essa corzinha aqui pra você saber que a sua calda vai ficar perfeita mesmo. Agora, a gente vai colocar aqui uma xícara de chá de água. Aos poucos, você vai afastar, porque tá muito quente e esse vapor queima. Se você não quiser colocar água fria, cê pode colocar água quente, tá? Mas essa água é importante, porque senão fica tudo grudado na sua forma na hora que você vai poder desenformar o pudim. Aqui já está perfeito. Vou desligar o fogo, vou esperar esfriar pra colocar na na forma. Enquanto isso, enquanto vai esfriando, a gente vai bater o pudim. Olha que bonito, gente. Agora a gente vai preparar aqui o pudim. Vou usar três ovos. Eu vou separar aqui a clara, vou botar a clara aqui no bol, a tigelona brava e a gema eu vou por aqui, tá? A gema aqui. Vamos fazer isso com os três. Aqui eu puxo assim, ó, e retiro essa película, porque aí ajuda a passar mais rápido na peneira, tá? Eu já pego aqui, ó, com o dedo, ó, e já puxo. Sai tudo. Agora deixa essa gema peneirar aqui até acabar ela aqui na peneira pra gente continuar a receita. Agora eu vou retirar. Como eu retirei já a película com o dedo, com as pontinhas do dedo, então não preciso me preocupar em ficar raspando nem por cima nem por baixo, nem devo também. Aqui, ó, colocar aqui do ladinho. Aqui eu vou colocar uma caixa de leite condensado, 395 gramas. Pode ser o leite condensado caseiro que eu ensinei vocês fazerem aqui no canal, viu? Pode ser ele, ele é maravilhoso, vai ficar muito gostoso seu pudim também. A mesma medida da caixinha de leite integral ou o leite que você gostar de usar aí na sua casa. Só que se você troca o leite, muda um pouquinho o sabor, tá? A gente vai bater aqui, ó, mexer por uns dois minutos. Olha que bonito, gente. E quando você faz com o ovo, que a gema é bem amarelinha, aí fica mais bonito ainda. A novidade desse pudim é essa forma. É uma forma descartável, que ela é meio siliconada, ela vai ao fogo, depois você só vai tampar assim, ó, e vender, tá? Então, é muito legal. Ela mede aproximadamente dezesseis centímetros de diâmetro e tem quatro centímetros de altura. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem, tá? Aqui, ó, a cauda, a gente vai colocar, eu vou colocar duas conchas, olha que cauda, gente. Olha. Maravilhosa, né? Ó, você vai colocar a cauda até forrar o fundo da sua forma. O toque especial do nosso pudim é, ó, peneira. Tem que peneirar, tá? Ó, vamos lá? Pode começar aqui por cima, ó. Aí. Lu, essa forma não derrete? Ela não derrete, mas tem as ressalvas da receita. Não pode encostar na parede da forma, tá? Ela não pode encostar aqui, ó. Então, se ela encostar, ela derrete. Então, aqui, ó, tem água. Vou colocar umas duas colheres de sopa de vinagre. Só pra não escurecer a forma, tá? Aí, ó, um dedinho. Vai até essa partezinha aqui do seu dedo de água. Primeiro, primeiro mindinho. Agora, a gente vai colocar aqui a forma. Isso. Vou cobrir aqui com papel a parte brilhosa voltada pro alimento, tá? Vamos levar pra assar por mais quarenta minutos, tá? Quarenta minutos no meu forno. Forno é igual o marido. Cada um conhece o seu. O meu são quarenta minutos, tá? E você dá uma analisada aí no seu forno pra ver quantos minutos vai ficar seu pudim. Eu já volto pra gente experimentar. Mas eu vou tirar do forno com quarenta minutos, vou esperar esfriar, e aí a gente volta pra saborear. Meus amores, quarenta minutos depois, olha só. Olha aí, meus amores. Eu coloquei o papel, mas eu não recomendo não, porque como encostou no alumínio, deu uma derretidinha, tá? Então, não coloca o alumínio se você for usar essa forma. Agora eu vou levar pra gelar. Tá quente. Quanto tempo é de validade pra esse pudim? Três dias na geladeira, tá? Ó, agora é só etiquetar e beber. Olha que legal. Agora eu vou desenformar, aqui ó. Uau, que lindo. Essa forminha aqui, ela é reutilizável, sabe? Você consegue usar ela mais uma vez. Só que tem que tomar cuidado com aqueles negócios, né? De encostar na parede da forma ou colocar papel alumínio. Olha que lindo que ficou, gente. Maravilhoso, né? Hum, meu Deus, que delícia. Hum, quem aí tá de dieta? Eu que não sou. Mesmo que eu tivesse, eu ia quebrar nessa aqui. Olha. Olha, gente, que delícia. Ó. Cremosidade, delicidade. Hum, tudo de bom esse pudim aqui, viu, gente? Ó. A gente comeu de boca cheia. Hum, hum. Comeu de boca cheia até pode, né? Não podia falar de boca cheia. Ó. Ó. Melhor, gente. É o tradicional. Não tem jeito, né? Pode inventar, pode fazer com um monte de coisa aqui. Mas esse aqui é aquele que traz recordação, né? Que traz aquelas memórias da gente quando vai visitar um vô, uma avó, um tio, uma tia, um parente, quem nunca comeu um pudim desse na casa de alguém que a gente foi visitar. Gostaram? Eu também amei tá com vocês até agora. Deixa um gostei pra gente, não esquece, tá? Isso aqui é muito importante. Se você puder, se Deus tocar no seu coração, compartilha também com seus familiares e amigos. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu nome, a cidade de onde você tá falando e por quanto você compra pudim aí na sua cidade. ou se você prefere fazer também, né? Tem gente que não compra, que prefere fazer. Tá compensando fazer, viu, gente? Ó. Um beijo. Mas a gente, às vezes, não tem tempo, né? Porque a gente trabalha muito e aí precisa de uma sobremesa rápida pra servir pra um amigo, pro familiar. E aí a gente vai lá e compra. Então, que você tenha sempre aí uma pessoa de confiança perto da sua casa e que você possa comprar de alguém que está precisando também. Não sai do vídeo que tem uma pitadinha do evangelho, que é uma palavra do Senhor pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é Lamentações 3, 25 e diz assim Bom é o Senhor para os que se atém a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, meus amores, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Ó, confia o Senhor de todo o seu coração, porque Ele vai te entregar a vitória. Eu creio. Creia também. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.